Fala que você não trabalha, né? E aí? O Soma Bota a companhia pra fazer aqui no garrafão Eu pago pra ração Cai dentro do meu celeiro É pra ficar caindo na mão Pintinho E sim Só usa linha creme, né? Vamos lá, só vai roberta E aí? 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 Rodrigo? E aí? 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 E aí! E aí? E aí? E aí? E aí? Ração de cavalo Tudo pra produzir isso aqui Olha aí, olha a cor da casca do ovo Olha só a diferença Cor da casca do ovo Ovo verde Produzir isso aí Produzir os ovos de codorme aqui Das nossas aves aí Tudo com alimentação de qualidade Estamos trabalhando aí com a soma Trabalhando aí com a soma Nutrição animal Só com a linha premium Mas se vocês quiserem as outras linhas A gente também trabalha com elas Eu só não uso no meu criatório Mas a gente ainda consegue pra vocês Quem quiser adquirir Tá vendo aí Só fazer essa encomenda aí Mais pra frente A gente vai pensando em vender também Pro pessoal aí Num preço mais acessível A gente tá comprando direto da fábrica Vocês viram aí descarregando o caminhão Então olha aí pessoal É isso aí, ó Tamo junto Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo aí, ó E bora que bora produzir aí, ó Beleza? Com ração de qualidade A criação vai pra frente E o negócio que eu falei na soma Eu falei com o representante E ele gostou Mandou pra empresa lá O pessoal gostou pra caramba Falei lá pra eles E eles gostaram demais Eu falei o seguinte Ração da soma Não é pra bicho sobreviver É pra bicho desenvolver Beleza? Então ração de qualidade Ração de crescimento 19% de proteína bruta A de postura aqui, ó Peletizada A peletizada aqui, ó Tem 17% de proteína bruta E a de pintinho 21% de proteína bruta A de codorna Eu não me recordo agora Mas eu creio que seja 19% de proteína também Então é só ração Concentrada de qualidade Vem com Com Medicamentos aqui Contra Coxidioses Tudo certinho Pra garantir a saúde E a vitalidade da sua ave Ração tudo nova Tudo nova Beleza? É isso aí pessoal Foi mais um vídeo do canal Se inscreve Deixa o like E até a próxima Meu nome é Tais Pessoas No mais um vídeo aqui do canal Valeu, falou e fui Tchau